Gente Eu aqui depois de Tinha parado O vídeo ao vivo lá Porque deu um problemão Gigante Que não é pra ir Muito triste Foi bravo e triste Mas Deus é bom Deus nos ajudou E estamos aqui de volta Falando por Por essa pokebola que é uma lata E daqui é uma lata, tá? Tá Agora A gente Vai abrir mais de 450 Mais de 450 Booster No Tessage Online Então Antes De a gente ir Antes de a gente entrar Desce aqui Aperta nesse like E pra se inscrever E coloca Hashtag Play Play Se vocês fazerem isso Vai ganhar um código daqui dentro Não, né? Você vai dar esse código agora É A gente vai dar agora Tá Já Eu não mostro tudo Primeiro Vai ser Esse Isso E pode Mostra o link De quem vê aí Qual coleção É do Booster de Sol e Lua 2 Guardiões Acidentes Vou ter aqui Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Pai Nossa, tá tudo De trás pra frente Não, a pessoa Tá vendo certo É de quem pegar primeiro É verdade Aqui, ó Eu vou dar aqui, ó Um tempinho aqui, ó Pra vocês Pra vocês Escreverem aqui Se você tiver Vai Vai conseguir Se você não tiver Não vai Ter isso daqui pra nada Pera Já colocaram Vamos Pera Pode o jogo Continua aí Tá Agora a gente vai pro jogo Então, vamos Primeiro código Já foi Vou fechar aqui No meio do vídeo de Que a gente tá abrindo Booster Vai A gente vai tá Dando Códigos aí Meu pai Pode 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 Meu pai Tá aqui Colocando pra gente Ir lá Pro jogo Bora E a minha primeira live É ao vivo, gente Minha primeira vez Minha primeira vez Usando essa live Pai, pode que eu Conecta a mão? Pode Vai Tá Agora a gente Só conecta aqui Mudou Agora a gente Epa Epa Epa, gente Espera Aê Vamos esperar Porque está carregando Peraí Não precisa ter certeza Agora Ah, tá Agora vai A latinha A poca bola Estirando Porque está carregando Vamos entrar Agora Já foi Pera Ata Ata Mas estão te ouvindo, pode falar Gente, a gente tá aqui esperando Só pra coisinha Pode apertar nesse fixo aqui Esse fixo aqui Enquanto carrega Pode apertar Agora tá atingindo Gente Agora, pera Eu vou Não, não, não A gente vai abrir todos os tipos A gente vai abrir todos os tipos De busta que a gente vai Abrir agora Na live ao vivo Então vai Já vai deixando esse like Se inscreve Pra ser um time dos players Vamos esperar 90% carregando Podem colocar aqui Pode falar Podem colocar aqui Algum comentário bem aqui Alguma coisa pra gente ler É Sim Agora Vamos abrir Ok, aqui Agradece o Luiz A gente tem Vamos agradecer o Luiz Como Ele foi o primeiro aqui A ser A escrever aqui E Se ele ser o primeiro a pegar também Gente A gente tem mais de Não sei quantos Agradece o Caleb Furtado E o Caleb Furtado Que ele acabou de ser inscrito Do nosso canal Canal dos players Então se alguém é novo Desce aqui Aperta nesse like E vamos abrir o baú E aperta no se inscrever Começou Rauter Abre outro Vai Vai Vamos abrir Olha É mistério É mistério Gente É mistério É mistério E Mistério E Oh Geratina Prisma Olha que bom Mas a gente já tem Sério Metapode Metapode É sério Ah não Sério Ah, tô triste Não, mentira Secreta Misteriosa Secreta Misteriosa Misterio Estilo Paralelo Só atrás dele Outra Misteriosa Vamos ver Vai Muita gelola Ai Não tá vindo nada Só vê um Giratina Bom Vamos Vai Vai Mistério Ah, droga Venha mistério Venha mistério Coloque aqui Pra ajudar Hashtag Mistério Garta mistério No baú Coloquem aqui Coloquem Vocês tem que colocar Vai Ai Não Ai Meu Deus Olha Vocês ajudaram Vai Látios Prisma Eu não vou estar lendo Os ataques Vai demorar Mais Olha 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 Não, eu só vou Olha 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 Gente Esse baú Só vem coisa ruim Né Pai É É É Grandia das Olha Mais um É Mais um É Mais um É Mais um É Ah Petida O que eu acho Gordão Não Mentira É um Porco Gordão Olha Tô Tô Sem dano Gente Gente A gente vai Abrindo Até Vem Alguma Coisa Boa Em Todos Isso As Seus Prisma Oi Só Tá Tá Vindo Coisa Boa Mas A gente Já Tem Né Pai Tá Vindo Coisas Boas Mas A gente Já Tem O Portal De Criatura Quem não Conhece O que Que é Criatura Aperta Aqui Nesse Nesse Víde Aqui Vai Tem Um Cardizinho Bem Aqui Se Não Aparecer Pode Procurar Ou Pode Procurar Aqui No Meu Canal Carlos Play Eta Bateria Bateria Vai Bateria Vai Morrer Aqui Tá No X Não Não Pera Gente Vamos Continuar Porque Bateria Só Tava Acabando Bateria O Computador Deu um Aviso Pra Bateria Vamos Vamos Tá Vamos 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 Vai Gente Eu tenho Essa carta Aqui Na vida Real Gente Só que Eu já Coloquei No meu Livrinho Ali Depois No final Desse Víde Eu mostro Pra vocês A pessoa Tô me vendo Aqui Com o Slade Agradece Ela te mandou Lindo O Slade Obrigado Obrigado Por falar Que Eu Eu sou Lindo Demais Valeu E Se o Slade Não Ser Desse Acho Que Ele É Não 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 Slade A Mulher Slade Vai 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 Abrindo Carta Boa Porque Hoje Eu estou Com Muita Sorte Vai Ok Maranha Ai que nojo GX Joga Mas veio um pokémon lendário Sério Vai Vai Vamos Vamos GX Cadê o GX Gente Acho que vocês não estão colocando like pra mim GX E não se inscrever Hein Eu estou de olho Olha o estádio Olha o estádio A gente já tem SD na Vida real Vamos Ah Luxo Sério Bora Coisa ruim Coisa boa Aê Trampa GX Mais um GX Mais um GX Garazos A gente tem um Garazos GX Agora a gente tem um Garazos normal Pint 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 Lunala Melhor pokémon Da minha Meu pai Lunala é a melhor Sagaleu Lunala Lunala Ultra Sagaleu Hum É Ultra Sagaleu Que é melhor Mata todo mundo Só em um hit Botão de calo Quem criou Isso Rotom Calou Lala Lala Porque é melhor Não Porque é ruim Quem tosse pra mim Coloca aqui nos comentários Quem Quem tosse pro Outra Sol Sol Galeu Coloca aqui Nos comentários Quem tosse pro Trangunala Torce aqui Pro meu pai Ah Ei Pegaram uma foto Do meu jogo Hein Hum Tô triste Acabou Agora O Baldo Dourado Ué Ué Baldo Dourado É É só bug Gente É bug Só bug Gente Acho que deu um Um problema Aqui no jogo É assim É assim É assim Tá gente Não precisa Ficar Bravo É assim É assim É assim É assim É assim Vamos ver Dragão gordo Eu tenho Só que foi você Que criou Não foi Não foi Não 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 Vai Gente Cadê os lendários Saúde Giratinho de AX Eu acho Agora é hora Dos boosters Meu Deus Que lesma Vai Black White É todos os tipos de Olha É todos os tipos de De booster Aqui gente É de todos 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 mesmo Eu não tô mentindo É de todos mesmo Demorou um tempão Pra juntar É Desde Daquele dia Que foi meu primeiro vídeo Pra abrir Booster Foi meu primeiro vídeo A gente tava Abrindo A gente deixou alguns E assim Foi o dia que a gente Juntou Comprou Foi tudo E aqui já é a nova Coleção Que é União dos Aliados Ou de Aliado Não sei Esqueci E quantas buscas De Aliados Pra abrir 94 Gente 94 94 94 94 Gente Olha o cachorro aqui É tão fofinho Cadê os bons Quero que venha um rastro Não deixe esse Vem nesse daqui Não Gente Eu tô desse jeito Dessa carinha Essa carinha Eu tô hoje Essa cara que eu tô hoje Tô tão fofinho Eu tô assim Gente Um pássaro Ok Cadê os bons Acabou Agora vai ser o outro Booster Outro Booster Outro Booster Onde eu é GX Azecron Tem um tch 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 Ui! Ui! Ah! Adeus bom! Olha! Vão de gelo aqui! Lá para! Não sei que tá aí, ó! Não aparece não! Ah, que lesma! Faz um Pokémon de gelo aqui! É o Kreninja! Isso aqui mais gordo! Uau, Metagross Uau, Mr. Mime É Mime Cadê os bons, gente? Cadê? Cadê os bons? Tandros X Yeah Aqui, pai Tandros X Foi meu pai que falou, tá? Não foi eu O que mais? O que mais? Venha! Uau Estilix Normal Dá aí, timidinho Ah, cadê? Cadê, gente? Ajuda! Acho que vocês não estão ajudando Cadê? Acho que tá ficando um GX Quase Quem gostou de sorvete? Tem um bravo e um feliz Não, tem um bravo e um bobo ali Ah, não Eu fui pro lugar errado, gente Desculpem Eu sou muito rápido Eu sou rapidinho Pacotes Alguns meses Alguns meses depois Alguns meses depois Cadê? Gente, o GX? Cadê? Gente, o GX? Cadê? 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 Gente, o GX? Cadê? 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 Tá ficando bravo, gente? É sério Cadê? Vocês não estão ajudando Gente, o GX? Gente, o GX? Já tem Olha, Raul Cadê? 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 Só um novo Não, só Outro Moticap Uau! É o chapão encolado Colorado Shine! Que é muito raro, gente O pai vai me avisando que acabou os boosters Olha o Lucas Neto, gente O Lucas Neto consegue evoluir O Lucas Neto Involui, gente Tem Involução Mesma Um Depois Qual foi melhor até agora que você achou? O Baú O Gairado de EX O Gairado de EX Alguma carta vai superar o Gairado de EX Isso Não Cadê? O mouse? Vamos ver se algum desses vai superar o Gairado de EX Vamos ver Nossa, que tanto de novo Até agora nada Eu vou passar Vai dar mais um código Tá Sai! Daqui a pouco a gente vai dar mais um código Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco É hora da superação Tururu Triste Cadê? Ui 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 E agora ninguém tá superando Eu fui a metade de 10 Bale Caiô Grye Mas não superou Mas é novo da nossa coleção É forte Tá bom então Tandros X Mas não superou Tem que ser GX Nossa, meu 3 bom não tá vindo mais nada Cadê? Ele vai cavar tudo Ele vai cavar até ver Se vocês deram like Se inscreveram, então ajudando E colocaram nos comentários Ele vai cavar tudo até chegar Se não, ele vai me avisar E eu não vou fazer só um live Ele vai me avisar se ele não voltar Tá, já avisaram Tem algum comentário? Até agora nada Não? Comentei aí Comentei aí, gente O que vocês estão achando Alguma coisa Como além de achar interessante Como ele tá ficando legal Ah não, sou muito ruim Vamos abrir Nada Explosão de plasma 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 É, mas não me superou. Tem que ser GX. Cadê, cadê? Tá voando. Ó o povo. A gente tem habilidade, né, pai? Não. Qual é que é hoje que tá aparecendo? É verdade. Vai, pequeno, você consegue subir? Aê! Tá me superando um pouco esse aqui. Não. Só o outro do lado daquele pokémon de planta. E voa. Quase me superou. Não. Vamos abrir. Fronteiras cruzadas. Boa. Fronteiras cruzadas. É isso mesmo. O que vem disso aí? Keldio. Keldio, eu quero esse pokémon que tá aparecendo. Tem só? Quando a gente terminar de abrir esse booster, todo esse booster daqui, desse pokémon, esse daqui, ó, a gente vai dar um outro código aqui pra vocês. Acabou? Acabou? Acabou agora. Depois, esse é o código aqui pra vocês. Acabou? Acabou? Acabou agora. Depois, esse é o código aqui pra vocês. Aqui. Esse é o mesmo barulho. Que o trem preto é! Agora sim me superou. Agora vamos ao código. Me superou, hein? Me superou. Gente, aqui, de novo... Deixa eu abrir aqui. Gente, é isso. Deixa eu ver, hein? Deixa eu ver aqui. Solou dois. Aqui, ó. Não tem tempo pra vir aqui pra vocês. Pode ficar parado. Deu? Sim, também, pai. Não tem mais, não sei quantos aqui. Só vamos ver quando chegar lá. Até chegar o finalzinho. Vamos! Vamos abrir mais búter. Mais búter. Mais búter. Mais búter. Ok. Pode ir? Pode. Deixa que aqui ocultar. Tá. Não! Vocês vão se inscrever, né? Não tô pra fora. É carro split. Tá. Vai, 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 vai. Vire, não, vire, não. Vire, não, vire, não. Vire, não, vire, não. Black White. Poderes... Emergentes... 10... Tampas ilustradas. Então são 10, mano. Deixa eu assistir essas cartas. Uau. Cadê o Pokémon bom, hein, gente? Cadê? Por que vocês não estão comentando também? Me fala. Tem que comentar. Olha o Tandros normal. Uau! Olha o Tandros. Tá. Vamos, cadê? 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 Gente, cadê os Pokémon bom, hein? Cadê? Vocês não estão ajudando. Ou estão? Olha, ele tá dando tchau pra vocês. Se vocês não estiverem ajudando. Ele vai embora. Não, ele vai tá sozinho. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Superou, superou um pouco. Superou, gente. Ah, cinco cartas. Black, white, preto e branco. Próximos destinos. Uau! Próximos destinos! Olha que intenso. Olha que intenso. Deixa o quadro. Eu acho. Ou cinco. Eu não sei, gente. Me falha, me falha. Alguém comentou o pé? O que é esse Pokémon? O que é ele? O que é ele? Uma pedra. Ah, não. De um macaco. Olha, loucário. Gente, comenta. Ninguém tá comentando, né, Pai? Não, Pai. Não, Pai. Não, Pai. De terra. Ah, Pai. Nossa, eu disse pra ele. Dragão branco de olhos azuis. Nossa, não. Não, é só... Só porque eu falei mesmo. Não, Pai. Só pra dar uma zoeira. Cavalo imundo. A torta de uma terra. Porta. Trampante. Trampante. Olha, cobalinho. Cobalinho. Cobalhão, Nex. Pai Fala aí se isso não pode superar eu Mas pra mim não supera Tem que ser Pokémon forte Pra mim o que supera Pra mim são os Pokémon fortes Supera pra mim, gente Pokémon forte Nossa, não é tão forte Espera 20 de dano Deixa o Pokémon É, bate oitenta e cura Tama 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 Vou ser rápido, gente Eu sou mais rápido que o Flash Vai, vai, vai Ok Vamos continuando Por enquanto Ninguém tá comentando Gartchampi nunca voa Gartchampi nunca voa Ele não consegue Não consegue voar Não, o Gartchampi voa mesmo Agora é pra lembrar Só confundindo Só confundindo Não é o mesmo Meu Deus, três Como três? Não sei Nunca vi três Ah, que fofo Quem acha ele fofo Coloca o hashtag fofo Olha que fofo Ah, que fofinho Ah, que fofinho Oh, hi Me dá um abraço Aquele Pokémon lá, gente Que é um abraço Não quero um abraço dele, não Olha o garoto Abre outro Abre outro Abre outro Abre outro Abre outro Abre outro Ah, Pokémon lixo Só limonete Só limonete Três Três de novo Vou começar daqui E o tio Dourados Uou Ele tá reto Um PC Pode ir pro seu Ah, ele bate 30 vezes Causou 30 Ah, ele bate Dá 60, eu acho Excelente Acho que ele bate Dá 60 Ele é muito bom Fofa que ele é Moga Ah, pai Ai, Moga Fofo Ainda que é feio Tem cara de bravo Não, não Tá forte O sorvete O bravo Agora feliz E o bobo Vou dar esse Pokémon No meu jogo Ele é inútil Tururu Muito inútil Virizion Fuarte A gente tem o nome do Harry o inglês Não, bonitão Meu Deus Como um Pokémon de 70 de dança De vida Dá 100 de dano Criação V, 100 de dano Se possui 4 ou menos Pokémons no banco Este ataque não fará nada Vamos 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 Quase Quase Vai ver qual agora? Estes daqui Chamados das lendas Eita Sol do lendário? Não sei Vamos ver É Ashgold Sol Silver Sol Silver Quê? Não entendi Aqui ó pai Chamado das Lindas Das lendas Eu quero o Delves Eu quero esse Pokémon aqui Pra gente ser o time Espero que esse seja bom Tadinho Tadinho Mas o banco ele tá fazendo contato Ah, daqui é só as cartas do Pokémon infantil Ah é? Aham Pauk Raikwaza Dois lendas Dois Pokémon lendas Um de água E um colô Ele era pra ser dragão Ok? Ok Aqui é só dos antigos Cartas antigas As primeiras Não As primeiras 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 Só uma Uau Acho que só no final Quando aquele Carta virada Vai vir um Lá embalho Só que não Acho que não tem Gestinho dessa forma Se fosse ter Eu ia ficar muito feliz Não É Gente Olha o nome Desse ataque Não precisa de É De Energia O nome é Eca Assim eu jogo ele Vai Use Eca Ele Vai lá Fica lá Perto do ouvido E grita Eca Que nojo Vai Esse daqui Que eu não entendi O nome Tá em inglês Carrega aí Carrega Carrega Coloca nos comentários O que que está Escrito aí Pão de batata Olha que feio Pokémon de massinha Pokémon de massinha Pokémon Ele é feito De massinha Ninguém entende Minhas piadas Uau Tirando uma foto De brinquedo Pikachu Uau Isso foi legal É Carrega ZI GX TUT 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 Olha gente O ro-ro-ro Lá atrás Nossa Essa energia Eu vou colocar Isso Ele é especial Que louco Que isso Ele quebrou a mão Quebrou os dedos Tadinho Pokémon Cara de sério Tentante Tadinho Eu gostei Foi da energia Que doida Do ro-ro Será que a energia De água Vai ser Do bug Podia ser É Sai Pera Que o que É que é de que Que Coleção HS ADA ADA HS Revelado O que é isso HS Revelado Mostra Ou é As Revelados Será que Aqui tem um Tapa Coco Eu quero Tentar Gente Ajuda Ajuda Vamos fazer Um vídeo Nesse dia Só que Um vídeo De free De free Pode ser Ó Gente Já te Dei uma Dica Aí Pra Vocês É um Jogo Olha Locário Locário Gente Ele tá Virando Mega Saiadinho Tá Ficando Sai Tá Virando Saiadinho Nossa É Gente Tá Massa Nezão Só Pokémon Chique Carlos Play Carlos Play 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 Pera Deixa Deixa Aqui Aparei Só pra Ver O Nome Nome Do Pocote Aqui HS Triunfante Triunfante Eu quero O palco Eu quero Esse Pokémon Aqui Gente Só nome Estranho Só nome Estranho Nome Estranho Mas vem Pokémon Bom Pokémon Gordo Eu quero Explodir Tudo Parigun 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 Olha o célebre Célebre Pai O que Uau Pijote 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 É hora da treta Aqui atrás Gente Eu tô bravo Eca Melhor Tá De tudo Eca Que Noio Tchim 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 Eu já visto Um jogo Pai É que Meio que Tem que Matar um Um bonequinho De todas as formas Nossa Tem que fazer Qualquer coisa Pra matar ele Tem que fazer qualquer coisa Com ele Todas as caras Novas Só alguns Só alguns que não Só alguns que não Gente A gente Sorte para não vir Olha esse ombro Pai Nossa Bem Sombrio É dark Mas Dark do que os outros Vou pegar meu Bowser Aqui Alguém Meu Bowser Agora é destemido Caiu a Grigoldo Bonitão Bonitão Linda Eu vou linda Olha Dessa 150 Água E não tá do Bonitão Esse A gente só vai comprar Desse Se você gosta Pai Só desse Pra completar Outra parte Aqui Que coleção É essa aí Nem eu Nem eu Você quer Não Não Eu vou abrir Esse daqui De 6 Porque tem só um Isso é bom Se esse carro Só 1, 2, 3 Pode 106 Aqui Gente 1, 2, 3 Pode 106 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai 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 Tô cansadinho Aqui pode vir Uma água dourada Agora eu lembrei É mesmo Quanto são mais dois Lembra Pai Que a gente Tinha achado A gente abriu Assim veio O seu galéu dourado Nesse busto Opa Olha A família Do nada Tá aparecendo E do seu galéu Esse é o último O último Opa Não Ai meu Deus Vou deixar isso daqui Vou deixar isso daqui Calma aqui Olha Cachorro louco O que é isso? Não vai Calma Não vai Ah Como o GX A gente já tem Ah não Já achava que a gente Não tinha Tá desse jeito Ai sorvete Tá de sorvete Não Eu quero ir De outro busto aqui Que? Nem cliquei ali Como que já virou Já Como? Mas não é perfeito Olha Viu? Eu não clico Só fica em cima Olha Opa Fica o GX A gente já tem A gente já tem Mentira gente Olha Toxapet Full Art De novo também Olha bonito Esse aí também Psíquico Toxapet Mas eu tenho Um Rainbow Uou Olha isso Olha isso Gente Gente Vocês viram né Meu mouse Tava aqui Ele virou sozinho Vocês viram Se vocês não viram Pause e volta lá Pro Lugar lá Olha isso Vocês tão vendo Olha Eu vou deixar Meu mouse aqui parado Viu? Eu não tô mexendo Gente É sério Ó Vou deixar Meu mouse ali paradinho Olha isso Ó Meu mouse bem aqui Soltei Agora Não Abre sol 30 já tá 18 Olha isso Não 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 Esse jogo Tá com Espírito É sério Gente Esse jogo Tá com Espírito É sério Sério Gente Esse jogo Tá com Espírito Esse jogo Tá com Espírito Olha Vou deixar Meu mouse aqui Tá parado Tá parado Não Não abriu Porque o Espírito Foi embora Olha Isso Não 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 Agora vamos dar mais um código Mais um código, gente Código, código Código Esse código É Salud É, gente Despertinho Meu braço tá morrendo Pronto, pronto Tchau Mais um código Faltam só mais dois, gente Até acabar os códigos a gente vai encerrar o vídeo Até acabarem os bursos também Vamos voltar Vamos voltar Vamos Voltamos aqui Dei o código para vocês Olha, eu tenho esse Pokémon aqui no meu jogo, gente Aqui é o Suelo Que é o Deus Passarito Trinta Já foi para nove Rápido, né, gente? Dois vídeos no mesmo dia Nossa, eu achei que a mamãe tinha dormido Sua mãe tá aqui acompanhando Tô sim Tô vendo carta boa Mas não tá vindo Oxe, veio um monte de carta massa já Não, até agora Ah, pô Sai Sai, buddy Build it É Tô 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 Arranca a camisa Não acredita que o Botafogo conseguiu perder ontem O Botafogo Triste, né? Foi Desclassificado Ou não? Não, só perdeu De novo Vai Olha Se a gente fosse ter um adicope Se fosse ser dos aliados Seria ser bom, né? A gente tá chegando A gente tá chegando perto? Tá chegando perto Tá chegando Tá chegando Continua firme Ai meu Deus Meu Deus Minha primeira live, gente Primeiro vídeo ao vivo Se inscreve Deixa o like Comenta 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 aí pra ajudar Vocês não estão comentando Não sei porquê Então se eu sei que vocês estão com vergonha de comentar Muita certeza Ou é porque vocês estão com vergonha de comentar Ou é porque vocês não querem ou estão com vergonha Ou depois ou no final do vídeo vocês querem comentar Mas tem que ser agora Senão não vai dar Não vai dar, gente Já vai encerrar o vídeo sem ler os comentários Até agora nenhum, pai Não, não Gente Coloca os comentários aí logo Eu tenho certeza que vocês estão com preguiça Que isso? É preguiça É preguiça Vai, eu já tô sentado a brincar pra boa Mas tem que vir Vai ver um pokémon no vulcão Nossa Caiu a Grigoldon Eles são lenda Será que dá pra usar de batalha? Acho que dá, ué Não sei Vai ver depois Gente, a gente só vai Quando acabar todos os bustos Eles não vão encerrar o vídeo A gente vai testar Se aquela carta lá de Depois É, todo gosto mesmo É trolei Brincadeira, gente Meu Deus Mas cabe gigante com a da Equipe Locket Equipe Locket Locket? Ela é a Locket Olha Só fala em Locket? Milotic 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 Essa é a Milotic? Luz proibida Pode Luz proibida Pode Pode vir em GX Você que comanda Não, 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 não Você que manda Não, não, não Não, não, não 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 vou naquela agora não Vou abrir esses daqui Que vem só seis cartas Vou deixar esses daqui Vou ir pro outro lado Olha a energia elétrica É a primeira vez Vindo uma energia daqui É a mesma Ela será que é a do Do fogo É, do fogo Do fogo Agora vamos pra esses daqui Que eles já vão me deixar por último Que eles lá Vamos lá Olha Ah, é daqui a do Pokémon XY Se fosse até o Z Embaixo ou em cima Ele ia Até o Zigard Nossa, viu Duas energias seguidas Psíquica Fada Que doido Não, foi Isso nunca aconteceu Isso nunca acontece Quem tem medo de cobra? É que eles é uma cobra Tá, gente Quem tem medo Coloca aqui nos comentários E vocês não estão comentando Cadê os comentários, hein, gente? Gente Meu cachorro é uma onça pintada É um tigre É um leão É um dragão Olha aqui Achava que era pra abrir outro, hein? Vocês me enganaram, hein, jogo? Hum Hum Olha, já estão os Pokémon novos aqui Hum Não Hum Hum Vamos 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 Cerco de vapor Eu dou vulcânio, eu quero vulcânio É o cara de Pokémon Olha o Rupa Rupa, pai Lembra, pai, que você tirou ele? Eu usava ele É, mas agora não tá longe Não Tadinho Olha, já estão os tubos Mas eu diria que ele é o tente, ó Abre outro Tem só longe Pequena Não vai subir Ah, troca Porque é um monte de dois tipos Que não poderia existir Ainda, Shine Lua Lunala Por que tá de noite, Lua? A Lua é da Lua Lunala é da Lua Só o Galeu do Sol Ultrassol O Galeu do Ultrassol Lua Lua Pai, sabia que o do Ultrassol Galeu É do Ultrassol E da Ultralunala É da Ultralua É, pai, existe Ultrassol e Ultralua É só em outra galáxia Vai, gente Comenta alguma coisa Ah, eu não gosto desse Bate e compra Mas o bom é que é que o baralho pode acabar rápido Né, pai? Verdade Olha Legal O Tylonfame Pai, lembra que o Tylonfame era incolor? Agora é de fogo É claro Por que? Ele é fogo também Sim, poderia ser burro Uou, o que é isso? É golote Nossa, essa? Chinês, japonês, que é isso? Japonês Não, daqui é só a marca Que louco Gente, pra saber o que é que é isso daqui É só a marca O bom que já tem aqui Olha o que é isso daqui? Olha o que é que tem aqui Você acabou de chegar 60 inscritos Sério? Sério? É, 60 Sessenta Uau, uau, uau Uau, uau, uau Vem um lendário Vem um GX Só pro 60 inscritos Vem Vem Não, mas veio um elo espiritual Do Mega Recuasa Yeah Au, au Nossa Sessenta inscritos Já tá perto Pra ir pro 100 E já tem as thumb Ney Ah, todinho do estado Uau, uau Câmera Upte X Bonitão Tenta, tem os outros dois aqui Olha, vai não ver Avança, avança Gente, ainda tem muito Tem muito, tem muito, tem muito Tem muito Olha Olha Abriu 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 Titi Primal, Primal Primal é a mesma coisa do que Mega Ah, que fofinho Mega, que louco Que louco Gente, a gente só tem sorte Meu Deus Ah, daqui é só o dos Pokémon antigos Quer ver? É, daqui é o dos Pokémon antigos Viu? É o dos Pokémon antigos Não, mas tá vindo uns Os legais aí Não, é o dos Pokémon antigos Mas é bom Ticket Opa Tem uns caras que só fazem Um baralho de Pokémon antigo Como o lutador Só coloca os lutadores Os Pokémon antigos Olha Tem até ele espiritual de Pokémon antigo Mega Charizard Então, meu tio Antigo Gente, o que importa aqui É vir Pokémon bom Forte e não sei o que mais Tem alguém Assistindo isso também Vai Vai Depende da conhecção da pessoa Agradecer a Lina Abre até o final Ainda vai vir muito Pokémon doido ainda Ainda falta abrir Os boosts que a gente mais quer Que é Aliados Aliados Eu quero que venha o Pikachu e Zeca O mais apelando E o Eu quero Eu quero O meu metal Não dá mais um Eu tenho 61 Não, quatro pessoas assistindo Quatro Vai, 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 continua Mas Vai, gente Vai Vai Se inscreve E comenta alguma coisa Pra vocês comentar Pergunta Quem tá assistindo Quem tá assistindo Coloca nos comentários Apresente Apresenta o nome Que casa você mora Que cidade também Que cidade Como é que você tá na China assistindo aí Coloca em chinês aí Sua cidade É escolher Eu não sei falar inglês Poxa, né Uou, o que é isso? Uou, 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 uou Uou, 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 uou Ok Vai Nossa Tem Tem Tempestade magnética Dá um escode de vento aí na pequena Olha esse bosta bonito Tipo Pão Então Olha Olha A gente já tem um elo Agora Aí Aqui É só uns dois Ok Como é que tá vindo aí o elo? É Eu vi o Veio o elo do mega linda Engorbar agora Tá rolando? Isso T first Olha Ele é novo Uou É novo Mas primeiro Tudo que for psíquica eu quero Mas alguns não Mas tem alguns Que tem vida grande E é muito bom Mas a quantidade de dano é pouca Como ele tem 130 e bate 50 É pouca, né, pai? Ele tem 140 Bate 20 Olha a minha galá Bingo X Bingo X Então falta Mega Ganger Pra gente ir até o time completo Gente, quando eu acabar esse Mais um código para vocês Olha A gente tem um elo dele agora Ok, vamos abrir esse Não, abre um monte, vai ver Depois a gente vê que hora vai ser Falta um monte Ouvindo meu pai, né, gente? Bora, bora Vamos, gato Semente Mais um comentário Silvana Souza Diz que você É muito linda, Roberto Obrigado Valeu, Silvana Valeu aí demais Pelo comentário Para mim Para mim, se eu fosse te responder Eu iria um obrigado Você também é linda Vai ficar a dúvida É a Silvana Silvana da mãe de A irmã Silvana A irmã Silvana de Paracatu, não? É verdade Será que é a irmã Silvana? Silvana Souza? Será? Será? Não Não sei Olha, Glaceon Boniteza Para mim não é para importar os Pokémon que é bonito Para mim o que importa é os Pokémon que é bonito Gente, se você tiver Se você tiver esse jogo Não importa se é um Pokémon bonito O que importa é um Pokémon forte Que você pode batalhar Não importa se é um Pokémon ser bonito Se é fraco É verdade Se é forte O que importa é Se é um Pokémon muito raro Um Pokémon muito forte Ou um Pokémon preguiçoso como esse Não Não, não, não Aqui, ó, pai 140 e dá 50 Froco Fraquito Muito fraco É o Fraquito Posso falar É o Fraquito É o Fraquito É o Fraquito Origens Ascendentes A ordem é o Mega Tirenta Mega Tirenta Ai, gente Nossa, tá repetido aqui O que que muda? Nada Mega Tirenta E aqui tá escrito Desse jeito que tá escrito Olha, outro elo Eu subi Ai O que que muda? Olha o melhor do Mega-Septile, já tem o Mega-Septile, acho que a gente não tem o Mega-Septile, eu acho, olha! Matia um P.A.X. Esse é GX, não é X, não faz o mal Ah, vamos colocar no... Algum comentário? Não, só isso Nossa, que emolga fofo Que a gente tinha visto Não é, foi? Mas ele é fraco Mas o que importa É que ele tem que ser forte Mesmo assim, fofo e forte Fofo e forte A seu vim já A seu vim já Aurora bem Droga Eu tenho um braço Um braço e um canhão Tirando E aí, pai? Vai dar o código ou não? Abre mais Só foco com dois Ah, aqui só pode no YouTube Um great point Bom, amor Bom, amor E aí, vai dar o código ou não? E aí, vai dar o código ou não? E aí, vai dar o código ou não? Não pode ser que era o rosto? Pode? Não sei Tá, depois desse Quando eu terminar esse vídeo aqui Vai encontrar A gente vai dar Então vai ver mais um código Mas tem que terminar esse gosto aqui Ah, aquele grande apelão Lembra? Aham Mais um? Nossa Olha a família dos gaiados Todinha Vamos para Código Vamos para o código Mostra Aqui, gente Para vocês lembrarem Aqui, ó Tá bem aqui Aqui Tá bem aqui, gente Falta só mais um Quem gosta de terra? Porta de terra Quem gosta de lua nala? Lua nala Opa, aí A piada Quem gosta de lua nala? Lua nala Entendeu? Lua nala Aí, é melhor aqui Essa Esse que é o melhor Porque ele bate de 103 Ela só bate 120 Fraco Mais um código Pera Só lua dois Vai dentro da semente Parado Parado Mais um código Um booster É só você colocar aí No seu Pokémon TCG Online E você Resgata um código De graça Se você não tiver Tem isso daqui pra nada Foi Aê Continua Sim Ainda tem mais um código Vai, 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 vai Vai, vai, vai Sim Vai, 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 vai Turbos Revolução Quem gostou da leu? Só o leu Eu vou comentar Eu vou comentar Tchau 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 Tá bom. Já tem comentários ou não? É o quê? É o quê? Oi! Olá! Oi! Olá! Olá! Vou dar um olá pra ela. Olá. Olá pra você! É o quê? Ai! O quê, pai? Hangout. Parou. O quê que eu sei? 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 Quer alguma coisa a mais? Se não, o quê? Vamos lá dar mostrando. A tela. Vamos lá. A tela. ... A tela. Olá. 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 Obrigado. 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 Vamos voltar. Vamos continuar? Vamos, vamos. A gente para onde? Bem na hora que a Elfa mandou um comentário. Sim. A Elfa falou... Oi. Beijo aos bebês. Ah, tá. Abraço família Ruiz. Yeah. Davi, Davi. Eu tô com saudade do meu láteus. Continua. Continuando. Continuando, 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 continuando. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Davi, assista meu canal. Eu quero que você mostre o látios também. Mostre o meu látios pra você. O seu látios, que é meu. E outra da Demoja X. Agora o comentário do Russo. Fala, Betão. Não sei, fala com o Russo. E daí foi meu pai, tá? Fala pro Davi assistir esse vídeo. Fala. E os peixes? Será que os peixes tão vivos? Os peixes tão vivos? Vai, abre. Mas sabe que não é vivo, não para não. Vai, conversa aí. Vai. Os peixes, os peixes tão vivos? Os peixes tão vivos? Fala. Fala se o peixe tá vivo. Comentário da Silvana. Parabéns, Roberto. Oh, thanks. Thank you. Obrigado. Valeu, Silvana. Já tenho nove anos. Silvana. Já tenho nove anos. Nove anos. Muito bom. Dar com a ICX. Cadê? 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 Bozão, bozão. Uh-huh. Yeah! Yeah! Não sei o que meu pai fez, mas fez alguma coisa. Ah, brioto! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. A cerola! A cerola full art! Será que é a cerola? Não é bom. Não. Se fosse ter, iria ser doido? Seria doido, não é, pai? E agora? E agora? Beleza. Aí, como se fosse vir, Cíntia, né? E Gusma? Aí, não sei se é. Acho que é Cíntia ou Gusma. Ou... Outra solgada é outra lunala. Ou duas? Pai, como seria você se fosse ter duas ultralunalas? Você é doido. Esse é o time mais... O time mais apelante de todos. Não é, pô. Brioto! Vai, 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 vai. Who's the belt? Olha, acabou de falar que o Gohan tá bem. K, 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 k. O Gohan. Lembra o peixe que a gente colocou no nome de Gohan? Esse peixe, Gohan. Ah, é verdade! Tá vivo, tá vivo. Aí, Gohan! Gohan, o filho do Goku. Que era o Goku, pô? O Goku era aquele grande? Acho que era o grandão, né? É o... Agora, a gente deu um novo nome pra aquele grandão. O... Goku? O grandão é o Goku. Olha! É que ele botou não. Botou não. E agora, e agora, e agora, e agora? Luz proibida! Tamo quase chegando nos aliados. Zeca e Pikachu ou... Venossauros e Cerebi. Gengar, Minikyu. Ou Melmetal. Xiii! Tem esse também? Nossa! Pokémon que foi existido pelo Estação HD. Que isso? Ah! É o John Cena! Tananana! É o John Cena! O John Cena! O John Cena gritando bravo. Aqui, ó, gente! É tipo terra! Ah! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eu não conheço tão bem o Fortnite, mas eu conheço as danças, mas não todas. Ai, gente, vou fazer um vídeo só fazendo as danças do Fortnite. Uau. Mas assim eu tenho que ver nos vídeos. Ai, sim. Eita. Mais um inscrito no canal! Pode passar aqui? É o que? 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 É o que, Juca. Não, não, não. Tadinha, tadinha. Não, não, não. Não, não, não. A piada do... É o que? É o que? É o que, moço? É verdade. Eu sou um catarro. É? Ele parece catarro. Vai, moço. É a carta me atrapalhando. Babo! Ainda tem mais um código, hein? Aham. Último código de booster. Olha esse estádio! É um estádio? Prisma. Fábrica de calor. Posso, posso, posso. Ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Tá vindo nada de bom, gente. Cadê as coisas boas? Mais um estádio bom. Suicune, gente! Suicune! Aqui é a floresta da vida. Da vida. Suicune. Bom demais. Pokémon. É o queijinho que ela colocou. É o queijinho. KKKKK. Ah. Ah, é verdade. O queijinho. Ah, eu lembro do queijinho. Lembra o pai do queijinho? Não. Do queijinho? Queijinho. Eu conheço o queijinho. Olha, tá pro burro. Tá pro burro. Tá pro burro. Tá pro burro. Tão quase chegando nos aliados. Que tá aqui do lado. Nossa, até rimou. Tá perto dos aliados que está aqui do lado. Uau, gigantinho. Uau, gigantinho. Oh, hi. I'm the schoolhouse. Ah, tá pro burro. Eca. Um catarrinho. Uau, catarrinho. Olha, motres. Tá vindo Pokémon Lendário, mas não tá vindo o GX. Até agora. Mas tinha vindo o GX menino. Meu Deus. Olha isso, pô. Massa. Duas horas. Peraí pro seu time. Se ela, se ela, se é bom. Eu quero todos os psíquicos pra mim. Até ser ruim? Mesmo assim, ser ruim, pô. Não fala do seu time. Não, fala não. É o psíquico. Pô. Você tem que ter... É, outro tipo também. Além de psíquico. Nada, nada. Eu quero ver. Mais um Mimikiu. De outro tipo. Ele tá fazendo bola sombria. Por que que ele é fada? É mesmo, né? Uma bola perfeita. Ó. Ai, gente. Olha de alga. Eu tenho... Quando a gente terminar com os dois boosters, que tá aqui, esse daqui, ó, gente, a gente vai dar um código. Não, eu acho que tá no final. Vai acabar tudo agora. Esse riso aí, eu acho que vocês ouviram esse riso. É do meu irmão. Tá atrapalhando. Tá na hora. Que isso? Suicune. Suicune. Rainbow. Não, não, não. Não é inteiro de Alola. Oxe, Suicune. Não é inteiro. De Alola GX Rainbow. Suicune. Já tô ficando doido aqui. Ainda é fada. Ah, tá pro coco. Lá no céu? Meu Deus, em cima das nuvens. Tá pro coco. Alguém comentou? Não. De novo. Gente, comenta. Ah, nossa. Tem que ver se eu não descomentar também, pô. Tá pro coco. Meu Deus. Mão. Dano. Mão. Dano. Não. Ele dá a mão. Mudando. Quem entendeu a piada? Ninguém, né? Zero hora. Zero hora. Finalmente. Pokémon bom. A gente não tinha esse. Uhum. Acho que a gente tinha. Nossa, zero hora não. Acho que sim. Olha, não dá pra ser o novo em cima dele? Sim. Então, é novo. Ou é porque... Ou é porque que... A gente tem... De outra... De outro gráfico. Ah, tá. Eu tô... Eu tô... Ah, eu tenho certeza que é o João. Vou ver. Eu tô fazendo live. Eu tô fazendo live. Estão quase nos aliados. Gente, esse daí é só um... Esse barulho de... Campainha. Não é uma campainha. É quase uma campainha, só que mais brabo. Só que... É o João pequeno. Ele é meu amigo. E todos os... E quatro todos os dias ele vem pra brincar. Acho que eu tenho certeza que ele vai esperar lá no parquinho. Eu vou esperar em casa dele. Ah, você é muito burro. É que o pai vai só pra ser novo em cima. Quer ver? Nossa. Só novo. Faltam dois tipos. Só dois tipos agora. Ah, meu Deus. Espero que eu deixe. Espero que eu deixe. Espero que eu deixe. Espero que eu deixe. Meu Deus, que barulho é esse? Ai, cara, pai. Tô ouvindo? Ah, não. Não vai lá. Vai lá. Olha o tanto de vida, pai. Ele é vesgo. Ele tá triste. E se você virar a areia em cabeça pra baixo, ele fica feliz. Só que o corpo fica contrário. Olha, resistiu. Um em barma não é GX. Quem joga Roblox já sabe com esse barulho. Tô sorrindo e avançando. Ai. Olha lá, olha lá, olha lá. Pera, 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 pera. Eu tenho esse Pokémon na vida real, ok? Electrode. Eu vou mostrar esses dois Pokémon aqui no final do vídeo. Não é, pai? Aham. Vou encerrar o vídeo com os dois Pokémons. Vamos lá. Mas vai demorar muito. Aí, mais uma participação aqui. O Euler, de Paracatu. Falou oi. Fala, Robertão. Ou. Oi, Eulézão. É. Euler, 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 Euler. Falei o Euler. Falei os meninos. Como é que tá os meninos? É, como que tá aí, hein? Como que tá? Como está para cá? Não, é o Eric aqui, ó. Aqui é o Eric. Ah, tá. Como está aí, hein? Fala com ele. Como está aí na vida? Está tudo bem? E aí, Eric! Está bem? Que bom ter você aí, Eric. Estou feliz com o vídeo? Estou fazendo o que aí? Assistindo. Dá like. Se inscreve. Tem que dar like e se inscrever. Senão... Aí. Senão não vai dar, não. É, então tudo bom. Tudo bom. Tudo bom, só. Deus abençoe. Aí. 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 Nossa, consegue abrir duas cartas rapidão assim? Não sabia que dava, não. Olha só, a gente demorando. Aperta. Olha aí. Que massa. Quando fez isso antes? Lunatone! Lunatone? O que é isso? É lua com panetone? Ah, eu também fiz uma piadinha. O que da família tem que ter uma piada? Uma piadinha. Uma lua... Uma lua com cotonete. Lula. Ah! Ele é uma lula... Ele é uma lula... Tony. Uma lula? Tony. Outra! A lula Tony. Lula Tony. Ai, gente. Como eu sou piadista. Ninguém tá gostando das minhas piadas. Eu tenho certeza. São tudo sem graça. Porque não faz sentido. Pode. Não, só uns primeiros lá. Só alguns. Depois, gente... Mais tarde, em outro dia, eu vou fazer um vídeo fazendo... Tente não rir. Não, pai. Pode ser. Olha, que massa. Cata, que massa. Experdição... Super, não. Gostei da arte dela. É bonita. Olha, é uma treinadora. Legal. Aqui o Eric mandou aqui. Meu pai, eu lhe mandou um abraço. Abraço pra você também. Eu, um abração grandão. É verdade. Tem que juntar todo mundo com o abraço. É um abraço desse Pokémon aqui, ó. Que isso? Esse Pokémon abraça? Sim. Imagina o abraço desse Pokémon. É um abraço desse Pokémon no eu. E esse daqui, ó. Ele pode dar um abraço de movida. Que isso? Ele tem dente, moço. Não, não. Não já sei. Esse Pokémon preguiçou. Nossa, um abraço da preguiça. É. Manda um abraço pra preguiça dele, pra ele. Abraço de preguiça pro eu. Sim, pra ele. Pro eu. 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 Dava pra fazer um Pokémon do eu, não dava? Não. Aí, ó. Ele é que é o Pokémon do eu. Aí, é, não. Já não vai descer. Ele tá com frio. Ai, meu Deus. Qual Pokémon poderia ser? Como se fosse? Então, vai pra frente. O outro do gelo? É isso. O que você fez? Agora é o último. Vamos pro último tipo. É o último. Aí, agora. Os aliados. Chegou. Pessoal, pai, já vi no primeiro. Tenso. Os pokémons que a gente quer, pai. Pois é. Essa é a última coleção. É a mais recente. É a nova. Novíssima. Se não vir nada, a gente comprou. Só tem o gelão. Olha, só tem carta. Oh! Eu quero o Pacifica nesse vídeo. Olha, pai. Esse daqui, qual é o nome mesmo? Energia metálica. Não. O que você fala? Metálica construção. Uou. Uou. Vamos lá. Metal construção. Só vem. Só vem as boas. Eu prefiro o do Ho-Hou-Rou. O que você acaba falando? E do Emolga. O Emolga, pai. Vem, gente. Aliados. Aliados. O que é aliados? É dois pokémons em um só. Nossa, na mesma carta. Sim. Eles ficam apelássemos. Eu quero o E-Lord. Magikarp. O E-Lord. Magikarp. O que você quer, pai? Eu quero o Zekron. O Pikachu. E o Gengra. E o Mimikyu. Eu quero o E-Lord. Magikarp. E o Melmetal. Na verdade, eu quero todos os... Aliados. Os aliados. Já é um sinal, hein? Já é um sinal. Tá faltando um amigo, Gengra. Tem um brilhinho ali. Vai. Descamos em cima pro final, Galada. Vai. Energia construção. Mais um Fuarte. Jasmine. Jasmine. Grrr. 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 Urubu. Ou Urubu. Ai, ai, ai. Oh, tadinho do Girashi. Tá triste. O Girashi tá triste. Porque vocês não estão se inscrevendo. Não estão se inscrevendo. Tá na lua. Olha aquela energia psíquica. Ué, mas não é novo. Não é novo. Ué, então já tem? Acho que sim. Nem vi. Olha, é novo. Memória de planta. Não. É o... Memória. De planta do Silvalli. Não. O que que eu falei? Só planta. Você falou uma energia de planta. Não é mais planta. Não é mais planta. Aliados. Ah. Cadê os aliados? Onde estão vocês? Nossa, parece que não tá vendo mais nada de novo. Olha, mais um sinal. Mais um sinal. Mais um mimi aqui, ó. Mais um comentário. O Yuri falou. Bom dia, Roberto. Yuri. Bom dia. Yuri! Bom dia. Yuri. Yuri é o nome do personagem de videogame, não é? Yuri. Oh! 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 Vem! 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 Yuri não. É o Yuri. Zekron. E Pikachu. O mais apelão de todos. Pelão de todos. Esse é o mais apelão. Com certeza. Ele pode ter e ir pro seu baralho. Maravilha. Tem que ter raio. Tem que ter regido raio. Ok. Meu Deus. Tô contando agora o meu mimiquinho e o Gengar. Eu quero meu metal. Meu metal! Meu metal. Pai, você lembra que ele também é apelão? Hum. Metal. Oh! Pocamão. 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 É o pokamão que eu quero. Célib. Pocamão. Que apelão. Olha que bonitinho. Tá pegando no chicote vinha. Tá de carona. Caroneiro. Que apelão. Que GX apelão. 270. Gente, a gente só vai ter aliados que ninguém consegue. Que ninguém tem. Aliados top. Né, pô? Na energia em psíquica. Olha. Oh! Olha aí, Vi. Com o Snorlax que a gente falou. Cala! Pocamão. Pocamão. No primeiro foi o Pikachu e o Zek. Segundo. No Sala e Sabe. Assim, foi outro. Achava que ele ia vir um pokémon normal. Mas não. Que doido. É Dom Lapras. Só pra... Também tem um aliado de pokémon infantil. Né, pai? Cadê meu Melmetal? Olha, Zoraora. Cadê meu Melmetal? Melmetal. Cadê? Cadê meu Melmetal? Hein? Cadê ele? Ah, não. Olha. Já tá tendo... Mais um miniquil. Já tá tendo só... 200 miniquil. Já tá tendo... É aviso. É. Olha! Oh, labirinto encantado. Uau. E daqui virou Minecraft, por acaso, gente? E daqui não é Minecraft, não. As coisas não se encantam. Ficou encantado com o brilho. Agora o comentário aqui do Eule. Fala, Betão. Um abração pra Robertão, pra Vitão e pra Cleozinho. Saudades de vocês. Saudade também é Eule! Aê! Também saudades. Se eu quiser, se eu quiser. Eule, tamo junto. Sim. Bem aí no... Saudade de vocês também. Paracatu é nóis. Saudade de vovô. Vovô tá mal. É nóis. É nóis. Tamo junto, tamo junto. Vovô Pokébola. Vovô Pokébola. Ainda vai vir mais aliado, hein? O quê? Vovô Pokébola. Vovô Pokébola. Vovô Pokébola. Cadê o meu metal? Ah! Oxi. Coqueiro mó cabeludo, você viu? É, pescau sul. Ah! O que mais você quer que venha aí, né? O que mais você quer que venha aí? Casplay! 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 O quê? O que mais você quer que venha aí? O que mais você quer que venha aí? Olha que joelho ali é doco. Qual? Aquele joelho ali aumenta mais. 50 de vida do Pokémon. Que apelão esses itens, viu? Mas eu quero os Pokémon. O que importa é os Pokémon. E o filme que vai sair aí, Casplay? O que você acha que vai ser? Será que é o nome dele? Pichu. Detetive Pichu. Pichu, é. Será que vai ser bom? Eu quero o meu dois, sabe? Só o meu primeiro? O que você acha com os dois? Que ele é o meu tio. Não. Não, moço. Não é dois, não. Ele é o trailer dois. É o mesmo filme. Meu tio. Meu tio apareceu, hein? E os Greninja. E os Greninja. O que ele é o seu? Cadê os bons? 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 Opa Esse chaminho é apelão Com força também Ele é pequenininho, mas é de uma apelância Nem imagina Ele bate 30 para cada energia Que tiver na galera Muito apelão Opa, essa coisa já estava lançando para o vídeo Já está lançando Mas assim, do jeito que foi, vai Mr. Man Achei que ele estava junto com algum outro Você só põe no Mr. Man com o Minga Com o Minga Com o Minga não Ou Mimikyu Isso aí De novo Ah Mr. Man Lunala Ah, isso aí Sogarê Lunala Deve ser metal e psíquico Portão Portão Invertal Invertal O que passa O Pokémon mais popular de todos Não, mais popular os Pokémon Aliados Mas para mim é o mais popular Mais um aviso Mais um aviso Faltam quantos? 50 mil 50 Falta 50 O que eu quero que venha? Metal 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 Miki E Gengar Gengar Para mim é o mais importante É o meu metal Meu metal é GX? É Nossa O Pokémon foi criado Hum 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 Ai, quebrou o braço Abediu quebrou o braço Uma abelha Tem ferrão nas mãos Só falando de ferrão? Nossa Broca perigosa Como seria Se você fosse levar um ferrão Daquilo lá Ele ia morrer Olha Soco na lua Vai dar um soco Em você Com o poder da lua Dá um soco No like O que é isso? Eletro Joga duas moedas Uma cara da cara E baralha uma carta Eletro poder Descanso e baralha Hum Ainda é dourada 43 46 É 23 Até agora não Cadê? São três São três Só tem aliados Nossa Três aliados Time aliado Três Pokémon Cadê? Tá faltando mais Eu quero mais aliados Eu quero mais metal Ele é sozinha Não é? Não é muito apelar Agora o Ark Só faltava o Graninho Gente Está escrito aliados E GX Olha A forma normal Incinerou a GX Dark Dark? Esquisito Ele era para ser lutador Ou fogo Ou fogo É Mas Dark Não faz nenhum sentido Olha o link Quem gosta de gato Eu gosto de gato Mas eu queria Mas eu não tenho Se alguém tem gato Me dá Não parece não Falta quantos? 32 Falta 32 Booster Da nova coleção Mil metal Mil metal Mil metal Tô com óculos Mil metal, inscreva no canal Pes uma rima E do natal Mil metal No canal Se inscreva no canal Do meu metal Pra ganhar dinheiro Mas o importante é que é bom Cabeludo Meu Deus Olha a altura que ele vem Tá acabando, tá acabando Cadê o meu metal Acho que ele é o mais difícil de encontrar Não é possível Eu só põe no último Nossa, é muita emoção Mimiki, vão ter uma família inteira de mimiki A gente tem que dar Ó, 200 Agora três que eu devo Ó, pode ir pro meu baralho fada Ô, metal Tá errado Vamos lá Vamos lá Dá Dá, 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 dá Ainda de 20 Pode ser 17 17, falta só 17 17 E ainda tem mais um código de blusa Para dar de brinde 15 15 15 15 15 15 15 15 Cadê os aliados? Cadê o meu metal? Se o pessoal falar ele aparece Cadê? Olha, ele vai dar um soco no live Quebrou três aliados Não é que foi? Foi Tá com o corpo Prismo A habilidade ele é boa Só tem que levar para a zona perdida E deixar Olha o apito Dourado Nossa, tá de engarado Isso tá no fogo Quanto, quantos, quantos? Oito Ah, oito Falta só oito Oito Vai acabar Vai acabar Oito 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 Metal 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 Mimikyu Genga Tá faltando vocês Se não tiver Se não tiver O bom que a gente já tem O Zacão do Cachorro Não é, pô? Cachorro do Zacão Não, mas ainda vai vir Falta sete Seis Vai vir, vai vir Ainda tem uns bons Para o final Quem acredita? Quem acredita? Cinco Cinco Bustas Para acabar Meu metal Meu metal Não acredito Ah, cadê? Meu metal Ou os dois São muito difíceis De encontrar De novo Agora eu vou fazer O contrário Ah, não Dois 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 Não Não Ah, que susto Que susto Eu achei que era Tem só um Tem esse mais um, né? É esse Acabou? Isso é esse Isso é o último? Não tem mais É o último agora Último Último A gente pode comprar A gente pode comprar A gente tem dinheiro Para comprar Sim Vamos comprar rapidão Lá Acabar É agora Ficando pobre Agora Demoadinho A gente pode ter guardado Aquele íbano Por último Não Repetido Já tem esse Será que é dois? É, dois é bom Mas a gente não tem Finalizar Foi tudo Sim Triste Foi muito triste Porque não veio O meu Melmetal Porque não veio O Gega E o Mimiquil E O meu Melmetal Então Vamos encerrar esse vídeo Ao vivo Bem aqui Se você tiver Comentário Ou não Eu não sei Podem se inscrever No canal Desce aqui Aperta nesse like E Agradece A todo mundo A assistir Obrigado Obrigado Por ter assistido E Fazer o dancinho No fast night Você falou que ia fazer No final E o último código Né Tô de meia Gente Boa Último código Durante a live A gente entregou Quatro códigos E agora O quinto e último Chegamos Da print Tira a foto Anota rápido Não vai embora Vai sumir Três Você que tem Um TCG online É só jogar Esse código lá Você vai ganhar Um booster Grátis O que é O que é Durante a live Durante a live A gente já A gente entregou Quantos códigos? Quatro Cinco Cinco códigos Então você Chegou agora Tá vendo aí Tem cinco códigos Espalhados pela live Cinco É É só pegar e jogar lá Se você não tiver Vai entrar Não é só pra quem tem Então seja online É Então Tchau Vai encerrar Não vai fazer dança não Tchau 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 Tchau